Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção E energia solar Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches E Restaurante Solar Madeiras E Max Min Club Está no ar o nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Até que enfim O Atlético Mineiro jogou bem Goleou o Botafogo da Paraíba E está na próxima fase Da Copa do Brasil Você vai conferir aqui O show dos jogadores Do Atlético Mineiro Chibandense 2 Será realizado Aqui em Montes Claros Mais uma vez No Max Min Club Um evento organizado Pelos acadêmicos De Educação Física Da Unimot Nós convidamos Débora E também a Grazele Organizadoras do evento E estudantes de Educação Física Para explicar Tudo sobre esse evento E mais Vem aí a primeira maratona De revezamento da Lagoa Também organizada Pelos acadêmicos De Educação Física Da Unimot Estão aqui no nosso estúdio Vamos bater o papo com elas E você vai ficar sabendo Tudo para participar Desse evento Um evento inédito Inédito E diferente E mais Montes Claros Vôlei perde o protagonista E desce uma posição Na Superliga O Grêmio É bicampeão Da Recopa Essas e outras notícias Você confere Agora No nosso Momento Esportivo Será realizado No próximo dia 11 de março Um evento de dança Organizado pelos acadêmicos De Educação Física Da nossa Universidade Estadual De Montes Claros A Unimotis A Universidade da Integração Hoje só vai dar Unimotis Aqui nesse programa O acadêmico vai falar de dança Vamos falar de meia maratona Vai ser sensacional Está bonito o programa aqui hoje Só mulheres Nós convidamos Estudantes de Educação Física Atletas Vai ser o show aqui hoje Vamos começar batendo papo Com as acadêmicas Graziele e Débora Vão falar do evento de dança O segundo que elas estão organizando Aqui em Montes Claros Lá no Maximin Vou experimentar a primeira Débora Débora, seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Obrigada Graziele, seja bem-vinda Obrigada Está vendo essa camisa bonita aí Queria que você explicasse para a gente Graziele O que é Essa aí é a estampa do evento O que vai ser o evento Então, a gente já fez o evento Ano passado Aconteceu no final de agosto O evento foi sucesso Várias mulheres dançando Se exercitando lá no domingo pela manhã Sou mulher? O homem também pode participar? Claro Está aberto para os homens também Inclusive, desculpem os homens Tinham bastante lá também Participando do evento E o evento foi show As pessoas nos procuraram Pediram para que tivesse um novo evento O que é o evento? Quem pode participar, Débora? Qual é a faixa etária para participar? Paga alguma coisa? Como é que faz para participar? No momento a gente não está cobrando nenhuma taxa A inscrição para sócio do clube É feito lá na portaria do Maximin E quem quiser está procurando também o Instagram do Chibandense2 Ou o Facebook para estar fazendo as inscrições com a gente Explica para a gente o que vai ter O ano passado foi só dança Isso Na pérgola da piscina O ano passado nós fizemos fit dance e zumba Também teve ginástica de academia Esse ano nós vamos estar trabalhando também com o aqua zumba Que vai ser um diferencial E aí ao mesmo tempo que nós vamos ter várias pessoas dentro da piscina fazendo o aqua zumba Nós vamos ter pessoas também fazendo o zumba e o fit dance Então vamos deixar bem claro para o telespectador Explica o que é o aqua zumba Ah tá O aqua zumba é uma nova modalidade que está totalmente ligado à zumba Porém são exercícios dentro da piscina E aí através da mesma música nós vamos estar fazendo um diferencial Que nós vamos ter várias mulheres Tanto na piscina quanto perto do palco Fazendo a mesma música no mesmo tempo Porém de maneiras diferentes Para participar Repete aí Deborah como é que faz para participar Sócio procurando a portaria do clube E quem não é sócio está procurando o Instagram e o Facebook do Chibandense 2 A partir de 15 anos na faixa etária O evento vai ser domingo dia 11 Às 9 horas no Maximum Clube Tem brinde Parece que eu fiquei sabendo que vai ter sorteio de brinde Alguma coisa para os primeiros que escreverem Vai ter alguma coisa assim mesmo? Sim, isso aí nós vamos fazer para as primeiras pessoas que se inscreverem Nós temos algumas pessoas que vão estar dando esses brindes Que as pessoas gostam Que são coisas voltadas para atividade física Exercícios, suplementos São coisas que vocês vão gostar Então corram para fazer as inscrições A partir de amanhã já vai estar aberto nas redes sociais Chibandense 2 Pode estar correndo e fazendo as inscrições Chibandense 2 é Facebook, né? Facebook ou Instagram Instagram Abraçando o meu professor, meu amigo Janilson É uma disciplina, né? Isso De organização de eventos Isso, nós fizemos um estágio Nesse período No sexto período, né? Da educação física No Clube Maximim E aí nós vamos estar fechando esse estágio Fazendo esse evento Chibandense 2 Que a gente espera que seja sucesso de novo Tá certo Lembrando a faixa etária No mínimo 15 anos O máximo não tem? Não As pessoas que às vezes estão assistindo Estão assistindo esse programa Estão curiosas Para querem participar O mínimo é de 15 anos Tem algum problema? As pessoas falam assim Ah, eu tenho problema de coluna Não posso participar Eu tenho problema de impacto Não tem impacto nenhum É saudável O que a pessoa tem que fazer? Se ela tem risco Se ela participar ou não? Olha, nós podemos estar dando Esse tipo de orientação Inclusive no dia Nós vamos ter várias pessoas lá Ajudando a coordenar os eventos Se você tem qualquer problema Pode estar falando com a gente No ato da inscrição Nós vamos dar algumas orientações Inclusive o Aquazumba Seria também excepcional Para pessoas que não podem fazer Talvez tanto exercício Com tantos impactos E aí nós vamos estar dando algumas Nós podemos dar algumas orientações Mas é totalmente tranquilo Você deve se exercitar sim Inclusive para quem tem problemas de saúde É ainda um fator Para que se exercite ainda mais E aí nós vamos estar mostrando O ideal mesmo desse evento É mostrar para as pessoas Como se exercitar e se divertir Então vocês nem vão sentir nada A Zumba hoje está na moda Só que o evento que vocês vão fazer É diferente porque A gente vê a Zumba fora da piscina E hoje a atividade vai ser Dentro da piscina também Dentro da piscina também Esse é o diferencial Porque dentro da piscina É uma coisa totalmente inovadora Inclusive quem não conhece ainda É uma ótima oportunidade Para estar conhecendo a modalidade Os colegas seus vão estar lá Orientando também Como participar Dicas de saúde É Débora? Sim, vai ter vários acadêmicos Lá para estar passando orientações Está certo Estão reforçando Endereço, telefone Para contato, para inscrição Pode falar novamente por favor No momento a gente está colocando As inscrições na portaria do clube Para sócio E pelas redes sociais Facebook e Instagram Para quem não é sócio Dia 11 Elas vão voltar aqui Quando tiver faltando Uma semana Três dias Para começar o evento Galera Olha o programa O bloco está chegando ao final Porque no próximo bloco A gente vai bater um papo Sobre a primeira Meia maratona de revezamento Talagoa Também com o colega Da universidade Não é de sala Mas a gente vai bater um papo com elas As suas considerações A gente vai estar aqui à disposição O programa está aberto E a gente vai cobrir também Para mostrar para vocês Para a galera toda Lá no dia do evento Suas considerações Então nós estamos esperando vocês Inscrições a partir de amanhã Instagram e Facebook Chibanense 2 Façam as inscrições Os primeiros cinco pessoas Que fizerem as inscrições Vai ter uma surpresinha aí Para vocês E a gente espera Que seja totalmente divertido Vocês podem ir à vontade Está a short Se quiser colocar biquíni Ou roupas para se exercitar E lembrando No momento da inscrição É importante falar para a gente Se você vai participar Do Aquazumba Ou das modalidades Que vão estar sendo feitas No palco Que é o Fit Dance E a Zumba E a gente espera Que vocês se divirtam Se exercitando Deu? Gente, não demora Para fazer as inscrições Que são limitadas Tá bom Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta para a Cotila Vamos começar um papo legal Agora sobre a primeira Meia Maratona da Lagoa Já já a gente volta